Uma carga com pouco mais de 740 quilos de maconha foi apreendida pela Polícia Rodoviária Federal nesta terça-feira. Edson Neves está chegando para trazer mais detalhes dessa apreensão. Fala pra gente, Edson. Fernando, foi ali na PR317, na região de Maringá. A Polícia Rodoviária estava fazendo as abordagens de rotina, parou a van e aí, logo quando eles começaram a fiscalização, já sentiram o cheiro forte da maconha. Aí, claro, foi realmente certeira essa abordagem. O motorista de 40 anos disse que pegou essa droga na cidade de Medianeira, aqui mesmo no nosso estado, iria levar esses quase 750 quilos de maconha, Fernando, lá pra cidade de Bom Jesus, no estado de Pernambuco. Quer dizer, iria atravessar o nosso país só pra levar essa quantidade de drogas lá pra região nordeste. O que chama atenção também esses dias, né, Fernando? Nós tivemos uma apreensão de vinhos que estavam dentro de caixões, que seriam levados lá pra Paraíba. Quer dizer, uma viagem muito longa também. Nesse caso aqui, droga, né, algo ilícito, dentro de uma carga de imóveis que tinha como destino a cidade de Pernambuco. Esse homem foi preso em flagrante, a droga e o veículo foram apreendidos e quem vai ficar responsável agora é a Polícia Federal, lá da cidade de Maringá.